Música Eu quero o mundo saber Que você é minha garota Mas relógio do Shopping Camelot Tá Da loja dos coreanos, chinês, japonês, sei lá o que que são Tá bom Tem muito aqui na Barroquinha As meninas que vão em Salvador já repararam, né Que se vocês soltarem aqui da Ban Fazer o percurso que eu faço aqui da Ban Barroquinha, Baixapateiro, Lapa Né Vocês vão ver um monte de loja de Olhinhos puxados Japonês, coreano, chinês, sei lá o que que são Não perguntei a raça, a origem deles Tá, mas eu sei que tudo tem o olhinho puxado Então vamos lá Tinha um velhinho que me assou super bem na loja Mas Eu não entendi nada que ele falava Mas consegui saber que o relógio custava 20 reais Então vamos lá É, pra começar Eu vou começar com as coisas Piúdas As vestirinhas Uau Você quer mostrar o que que você não deve Então vamos lá Bom, eu comprei essa touca Né E eu esqueci o preço de tudo que eu paguei Eu comprei essa touca É uma touca de amaciamento PVC emborrachado Tá Ela é recomendada para usar ENET permanente Banho de óleo Banho de creme Massagem capilar, etc Ela vem em uma e eu paguei nela 2 reais e 20 Tá bom Gente, eu adoro Eu gosto muito dessa touca Gosto mesmo Principalmente pra Você coloca o saco Coloca ela Depois da aplicação do ENET E coloca um Outra touca Laminada em cima Não precisa nem você usar touca térmica Porque ela é esquenta com uma beleza Tá Então eu gosto muito dela Pra dar uma beleza Ela é assim Pra vocês E ela é preta O bom é que ela é preta Eu só não gosto muito do cheiro dela Mas Quando você lava ela sai Então eu comprei uma touca dessa Eu vou jogar aqui em cima da cama Depois eu pego Comprei uma touca laminada Porque eu não sei onde foi Que eu enfiei a minha Então eu comprei outra Eu paguei 2 reais nessa touca laminada Tá Em cima da cama Algodão Que não era pra fazer parte dos creme Mas era pra fazer parte do 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 Primeiro vídeo Tá Então eu comprei algodão Um pacote de algodão Com 50 gramas Eu paguei 2 reais Cama Eu comprei esse medidor Porque eu não sei por que foi Eu comprei esse medidor Mas quando eu vi lá na loja Eu comprei esse medidor Tá O medidor Ele vem aqui E vira as medidas Então eu comprei esse medidor Eu paguei 1 real e 50 Nesse medidor Cama Comprei Um pote novo De papo Aenei Dessa vez eu comprei preto Porque assim não fica tão feio Todo manchado de preto Né Agora A maluca Agora você vai perceber Ele vem com as medidas Um negócio de medidor Aqui ó Se for comendo Que eu sou louca Eu comprei Eu paguei 2 reais Nesse negócio Foi um preto Eu ia comprar um rosa Mas não fica manchado Fica feio Então eu vou comprar um preto Caramba Caramba Que bom Eu já vi Então vamos lá Shampoo 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 Eu comprei meu Seda Do roxinho Porque eu não vivo sem ele Então eu comprei ele Tá Esse aqui é o liso perfeito E sedoso Eu amo esse shampoo Não vivo sem ele Tá Então eu comprei ele Eu paguei 5,60 no shampoo 5,80 No condicionador Tá bom Eu vou jogar na Cama E Mais alguma coisa Não sabe Não É Antes que você me pergunte Para as meninas Que moram em Salvador A loja foi A loja Rede Perfumaria E beleza Fica em frente Ao Relógio São Pedro Tá Na linda frente Só esse negócio De cabelo Eu comprei lá E eu comprei Esse seda Profissional Tá Com queratina Mais óleo de argã PH3 sem sal É o Querafoice Original Para cabelos Prespo E sem química Eu comprei Eu comprei Sem química Sem nada não Tá E eu comprei Esse aqui O Querafox Tá É de Ele tem 1kg E eu comprei Sem química Eu fui para comprar Com química Ah É hidratação Depois eu vejo isso E o cheiro É maravilhoso Ó Ó De argã Com Queratina Tá Eu paguei nele 13 reais Eu só não gostei Dessa desvantagem De Eu perder 3 reais Tá Mas ali Você é casquinha 3 reais Gente Eu pago 9 reais Aqui No todo dia É 9 reais Então eu comprei 3 reais Eu juntava Mais 3 Eu comprei Outra De tentação Mas a louca Que foi Como aqui Não tinha No dia que eu fui Comprar Aí eu comprei Lá Paguei 13 reais Não Paguei 14 Aqui foi 13,99 Então eu paguei 14 reais Então eu perdi 4 reais Quando eu cheguei Aqui Que eu fui No todo dia Tá lá O creme Lá De 9 reais Então eu perdi 4 reais Mas tudo bem Ninguém merece Então vamos lá Eu gosto De economizar Se eu puder Economizar Poder comprar Outra edatuação É melhor ainda Então eu paguei 13 reais E 90 Eu não vou jogar Em cima Na cama não Porque senão Bota o pé no chão E pôcar Vou pegar Vou pegar Meu outro Saco Tá Shampoo 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 E eu comprei O shampoo E condicionador Da Garnier Para testar Porque está Todo mundo Falando Desse condicionamento Desse shampoo E tinha Todos Todos Nessa nova linha Da Garnier Tinha Todos Eu ia trazer Mas O dinheiro Não ia dar Aí eu peguei Trouxe esses dois Tá Tinha dos pequenos Que custa 4 reais O pequeno O grande Eu paguei No shampoo 7 reais E no condicionador 8 reais Tá O pequeno É 4 reais O condicionador É 4,60 Aí eu fiquei Assim Meia em dúvida Se eu ia trazer Se eu ia trazer Acabei não trazendo Depois eu vou E compro mais Vou comprar os outros Tá E eu trouxe esse aqui Que é o Vílio vitaminado Shampoo fortificante Que ele É o Concentrato De vitamina E Guaraná Tonificante Frutas vermelhas Oxidantes Então vai ter resenha dele E ele vai usar ele Durante uma semana E depois a gente Vem falar Deles Pra vocês Tá Então eu comprei O shampoo Foi 7 Esse aqui foi outro Tá É Luvas Eu tô gastando 5 reais Só de pessoa com luvas Tá Eu tô comprando Pá Individual E Cada pá É um real Então eu tô gastando Eu comprova 4 Pá Era 4 reais Aí ontem Quando eu entrei na loja Tinha esse saquinho Ele vem com 12 unidades De luvas Eu paguei 4,79 Nessas luvas Tá Gostei da ideia Comprei também Comprei Comprei Já que eu comprei o shampoo E o profissionador Comprei a hidratação Achei a hidratação Comprei a hidratação Então vai ser Vai ter resenha A hidratação Tá sendo A lisa perfeita Se o shampoo É maravilhoso Imagina a hidratação Então eu comprei Essa hidratação Ela vem com 400 gramas E eu paguei Nela Deixa eu me lembrar 4 reais e 50 Né Com os 4 reais Que eu acho Que eu perdi Na hidratação Na outra hidratação Eu comprava a outra Ai Que ódio Deu Mas tudo bem Ninguém merece Então vamos lá 4 reais E 50 Eu paguei nessa hidratação E os rei jogassem uma hidratação Se jogassem uma hidratação Eu acho que é duvido Comprei 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 Vou tirar logo aqui Não tem mais nada Aqui dentro Só o saco vazio E a minha notinha De que eu comprei Maridex fala Que eu gasto 100 reais De creme Só com o creme de cabelo Eu gasto quase 100 reais 150 Creme de cabelo Dezendo mesmo E eu gastei 80 20 reais a menos Eu gastei 80 Ó gente Eu gasto 80 Só de creme Só de creme Não foi só de creme Teve Toca Luva Duas tocas O que mais O aplicador O negócio ali Então deu 80 pontos Essa brincadeira Novex Então Como eu falei Eu falei a vocês Aquela jogada Se vocês querem comprar No creme da Novex Aquele pote De um quilo Ai li Eu só acho ele De 16 14 17 reais O que é que eu faço Eu compro Dois pequenos Aqui onde eu moro Eu pago 7 reais Nesses potes De 400 gramas Na Novex Eu comprei Esses dois Lá naquela loja Deixa eu pegar a nota aqui Para não ver o preço Para não mentir Deixa eu ver Movedor Seda Novex Eu paguei 9,99 Eu paguei 10 reais Tá Então Valeu a pena Tá Esse aqui É o azeite de oliva Tá meninas Azeite de oliva E o mistério Do oriente Procurei para ver Se tinha o do outro Não achei Ai tinha lá Uma novidade Da Novex Que eu não achei O creme É bom É tudo bom Mas o preço Eu acho que não compensa Tá É Uns potinhos menores Quer dizer Num lugar que eu achei Eu achei caro Tá Porque Se eu pago 7 reais Num pote De 400 gramas Eu não vou dar 7,80 Num pote De 200 gramas Né É uns potinhos Agora da Novex De datação De 200 gramas E num lugar Que eu fui procurar Estava de 8 reais Então eu não trouxe Preferi pagar 9 Nesses dois Tá Mas tem lá Os potinhos De 200 gramas Eu ia botar De 4 reais De 5 Mas foram 9 reais E um potinho De 200 gramas Eu sinceramente Eu não dou Eu podia comprar outro Que vinha com mais quantidade E eu comprei Um Novex Esse aqui É o de Roto Tá Eu comprei Um Novex De coco Pra testar De antemão O cheiro é enjoado Gente Eu gosto de coco Mas o cheiro é enjoado O cheiro É enjoado Então eu comprei Um Novex De coco Pra testar Tinha um de abacate Tinha um de Não tinha um de abacate Eu acho que eu fui mais atentador De abacate Tinha um de óleo De ojão Tá Mas eu trouxe esse Depois eu comprei Os outros E o de abacate Eu vou ver se eu acho Um potinho De 40 gramas Pra poder trazer Pra vocês Então Essas daqui Foram minhas Comprinhas De cabelo Pra vocês Não comprei Enem Porque eu ainda tenho Aqui Quatro Enem Em pó Mas Quatro Enem Em gel Então eu não comprei Enem Tá Meninas Eu comprei Só isso mesmo Mais nada Acabou E assim Acaba Meu dininho Tá Essa foi Isso mesmo Que eu queria mostrar Pra vocês Só Só Foi isso Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Vai ter resenha De todos os produtos Que eu comprei Vai ter resenha Principalmente Do Mistel do Oriente Tá Porque eu tive que excluir O vídeo Como vocês sabem Por causa da música Eu tive que excluir Esse vídeo Dessa resenha Então eu vou fazer De novo Eu vou testar O shampoo Da Garnier Né Esse Biro vitaminado Eu vou testar ele Por uma semana E depois eu faço Resenha Pra vocês Em vídeo E no blog Tá lá Meninas Eu vou pedir a vocês Pode adicionar Assim ficar mais fácil Se você quiser fazer alguma pergunta Pode deixar aqui nos comentários Ou ir lá no blog Deixar lá No blog A pergunta Eu vou deixar meu e-mail Pra estar respondendo Pra estar recebendo Uma pergunta de vocês E responder Fica mais fácil Tá E é isso aí E obrigada Uma alegria Um beijo Cheiro Fim com Deus Vai, vai Eu quero o mundo Para saber Que você é Que você é